Hoje eu estou aqui pra poder fazer a minha maior vigarice. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits aqui no canal. E mano, já deixa aquele like e hoje a gente vai trollar o nosso amiguinho. Faz tempo que eu não faço isso, tô com um pouco de saudade, tá ligado? Tô querendo trollar um pouquinho o meu amigo Nicolas. Eu na verdade tô pensando em talvez dar um presente pra ele, mas não por agora. Eu quero que você deixe muito like, porque se deixar muito like eu vou lançar um presente aí pro Nicolas, porque, é, vamos ver né, vamos pensar. Ah, se eu dou um presente ou não. E o negócio é o seguinte, cara, eu entrei na conta dele aqui. Eu tenho livre acesso à conta dele há muito tempo, eu já deixei salvo. Então, só se ele trocar a senha, né, Nicolas? Não vão trocar não. E bom, o negócio é o seguinte, tá? O Nicolas, ele é uma pessoa que, tipo, não tem tantos Robux. Obviamente ele comprou algumas coisas, outras eu lancei pra ele e tal. Mas se a gente for dar uma olhadinha aqui em frutas, ó. Vocês podem perceber que de fruta, ó. Eu acho que ele não tem nenhuma fruta com o Blocks. Na verdade, acho que ele tem uma Light, que foi essa que eu lancei pra ele há muito tempo atrás. E ele tem Buda? Cara, eu não sei se ele tem Buda. Eu sinceramente não sei, tipo, eu tenho medo dele, né? Mas enfim, não sei se ele tem a Buda ali, porque a Buda é o que tá ali equipada. Mas, a que ele não tem e que eu tô mais interessado é essa daqui. Por quê? Porque recentemente, na verdade não sei se é tão recente assim, mas ele conseguiu uma coisa que pra mim é um feito, né, mano? Ele conseguiu um negocinho. O Nicolas, ele tenta juntar todas as frutas que ele pode pegar. Então, você pode ver que ele tem a Leopard, a Dragon, a Spirit, a Domínio, a Venom, a Sombra, a Massa, a Gravidade, etc, etc. E ele tem aqui, ó, uma Blizzard, mano. Ele tem uma Blizzard. Bota a fé que ele tem uma Blizzard, mano. Eu acho que hoje é a fruta mais faturada, mais super faturada aqui do Blocks Fruits. Tipo, o que seria uma fruta super faturada? É uma fruta que vale mais do que, tipo, né? Porque é uma fruta que poucas pessoas conseguiram... Na verdade, eu acho que aumentou a quantidade das pessoas que tem, mas mesmo assim, cara... Então, tipo assim, ele tem, acho que, todas as frutas, né? Deixa eu ver, são quatro míticas. Deixa eu dar uma conferência aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele tem todas, né, mano? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acaba aqui, exatamente. Aí vem a Blizzard. Cara, eu acho que ele tem todas mesmo, tipo, real. Ele tem todas as frutas aqui na conta dele. Só que, eu não vou fazer isso porque é sacanagem, mas se eu comesse fruta por fruta, eu sei que o Nicolas já comeu todas as frutas que tem aqui, menos a Blizzard. Ele provavelmente tá guardando essa fruta pra poder fazer algum vídeo e tal. E, mano, deixa eu tirar, pegar ela na mão pra gente ver, porque até hoje eu nunca vi ela na mão. Nossa, cara, que sem graça, mano. Ela não é tão da hora igual eu pensei, tipo, não tem um efeito de neve caindo, nada. Ela só, tipo, é assim. Então, o que que eu vou fazer, mano? Aí, se é aqui que a gente começa a virar a vigariz, conhece esse cara aqui, ó? Conhece? Ha, sou eu, mano. E o que que a gente vai fazer? Eu simplesmente vou fazer uma pequena trollagem com meu amigo Nicolas. Eu vou simplesmente entrar aqui, ó. E eu vou tentar trocar com ele, né, mano? Pra ver o que que a gente... Mano, eu vou... Ó, eu vou entrar aqui na conta dele agora. Eu vou colocar a Blizzard, né? E... Porque na minha conta não tem a Blizzard. Mas não é por causa disso. Eu só vou simplesmente fingir que a Blizzard dele sumiu e tal. Vou dar um migué, mano. Pedir pra que ele... Sei lá. Vou dar algum migué pra tentar que ele perceba que perdeu a Blizzard. Só que pra não ficar tão óbvio, eu vou tentar dar alguma fruta que ele não tenha. E isso é difícil, porque ele já tem várias. Então, ó. Vou tentar dar uma Buda. Ele não tem a Buda. Então talvez ele não perceba. Tá? Eu preciso aumentar um pouquinho mais. Preciso dar uma outra fruta. Deixa eu tentar dar uma fruta barata. Quilo ele já tem. Giro. Ele não tem a Giro, tá? Mas não adianta dar Giro. Deixa eu tentar dar uma fumaça. Fumaça ele tem. Chama ele já tem. Falcon ele já tem. Ice ele já tem. Areia ele já tem. Escuridão já tem. Ressurreição já tem. Diamante. Diamante ele não tem, ó. Eu tô dando pra ele... Eu posso tirar isso aqui, né? Mas eu tô dando uma diamante e uma Buda. Ele não vai perceber, mano. Então eu já vou aceitar aqui na conta do... Do... Minha. E vou aceitar na conta do Nifrolas agora. E eu vou tá pegando a Blizzard... Pera. O que que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo... Por que que eu não tô aceitando? Pera. Eu entrei na outra conta? Pera, 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 pera. Ah, tá. E é que eu tô aceitando a conta errada. Pronto. Vai trocar agora. Vai trocar. E eu vou ter a Blizzard na minha conta, mano. Deixa eu ver. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Tá. A troca foi feita. Ok. Então deixa eu vir aqui, ó. E mostrar pra vocês. Eu tô mexendo na minha outra conta agora. Cara, olha que loucura, mano. A gente tem a Blizzard na minha conta. Olha aqui. Olha lá. É minha. Me colheu. Perdeu, mano. Aliás, é uma mentira, gente. Mentira. Eu vou devolver pra ele, mas eu quero ver qual vai ser a ração dele souber que ele perdeu a Blizzard. Olha só, Nicolas. Eu te chamei hoje aqui porque eu tô querendo fazer um desafio com você. Pra ver quem tem mais frutas armazenadas. E o negócio é o seguinte. A gente vai fazer rodadas. E cada rodada eu vou te mostrar uma fruta. Se você não tiver essa fruta, você perde. Mas se eu mostrar uma fruta ou eu falar uma fruta que você não tiver, aí você ganha uma fruta de Robux. Fechado? Fechado. Mas aí você perdeu. Ah, será? 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 Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou começar leve. E aí eu vou mostrar a fruta. E você não precisa me mostrar, mas você tem que falar que tem, tá? Se eu duvidar, aí eu peço pra você mostrar. Fechou? Então, ó. Vou começar com a fruta mais difícil do Blocks Fruits. Você tem essa daqui? Ai, ai. Essa daí, hum, é difícil, mas eu tenho. Eu sei que você tem, né? Ah, eu já sei. A melhor maneira da gente fazer é assim, ó. Vem, cara. Ó, ó. Vamos. Ah, o problema é que se você não... Ah, tá. Ah, pera aí. Já sei, já sei. Ah, esse é o jeito melhor de eu fazer, ó. Coloca aí, ó. Beleza. Eu sei que se eu clicar, o Nicolas... Ih, a fruta fogo quer dizer que o Nicolas não tem a fruta. Então, beleza. Aquilo, você não tem. A giro? Ih, rapaz! Você não tem a giro? Ou você tem? Coloca aí pra eu ver. Eu tenho três. Ah, tá. Eu tenho mais de um. Ah, tá. Entendi, entendi. Então, não. Beleza, beleza. Já tirei aqui. Corte. O Nicolas já tem. A mola, o Nicolas já tem. A bomba, o Nicolas também já tem. A fumaça, ele já tem. A espinhos, ele já tem. A chama, tem. Falcon, tem. Caramba, gelo tem. Areia, tem. Escuridão, tem. Ressurreição, tem. Diamond, tem. A light, tem. A love, tem. Caramba, Nicolas. Borracha, ele também tem. Caramba, ele tá brabo. E tipo assim, rapaziada. Cada fruta dessa que eu tô clicando, quer dizer que ele tem quatro, tá? A barreira, ele tem. A magma, ele tem. A buda, ele também tem. A terremota, ele tem. Caramba. A string, ele... Mano, você tem quatro string. Quatro fênix. Portal. O pai tá como? Ah, tá. Portal, você não tem quatro. Eu tenho três. É quase. Tá, tá, tá. Beleza, então. A estrondo. Ele também tem quatro. Estrondo. A pau, ele também tem quatro. A gravidade. Aí, ó. A gravidade, você não tem todas. E aí? E aí? Eu tenho três, mas já é alguma coisa. Tá, tá. A sombra. Tá. Ok. A sombra só tem uma. Veneno. Cadê? Coloca aí a veneno pra eu ver. É, eu também só tenho uma. Tá. Ah, eu vou voltar aqui na sombra, ó. Coloca a sombra aí pra eu ver. Aqui. Ah, tá. A sombra ele tem. Ok. Deixa eu colocar mais outra aqui. Essa aqui você não tem. Tenho. Tenho duas ainda. Porque eu sou bravo, Jãozinho. Falei. Essa daqui você pode ter. Porque é normal. Tá. Agora, essa você não tem. Ah, meu querido. Tá esperando o quê, Jãozinho? Eu tenho tudo. Mano, ele tem... Tem uma que você esqueceu. Que eu esqueci, hein, Nicolas. Duvido tu ter essa. Ah, mas eu também tenho. Eu peguei recentemente. Calma aí. Calma aí. Mostra então, mostra. Ela é mítica? Não, não é mítica não. Não, ela é antes da mítica. Ela é lendária. Acho que você tá mentindo, hein. Acho que você tá mentindo, hein. Não. Oi, calma aí. Que eu tenho uma é ela. A Phoenix é mítica não. Ela, mano, ela fica... Ó, quer aí, deixa eu ver. Ela fica entre a pau e a gravidade. A pau e a gravidade, a pau e a gravidade. Cadê, cadê? É... Era pra ela estar aqui. Para de ser mentiroso, Nicolas. Ué. Eu tô falando sério. Você não tem a futa. Eu peguei ela numa factory. Eu peguei ela numa factory. Eu peguei ela na mão. E meu nome é... É Bozo. Mas eu tô falando sério. Então prova, coloca ela aí. É que... Não tá. Tipo, não é esse... Ué, mas é sério. Ah, Nicolas. Nicolas, você tá pagando de lucro. Você não tem. Agora como é que eu perdi minha fruta? Uai, Nicolas... Eu tô falando sério, João. Foi a única fruta que eu comi até agora. Para de mentir. Eu tô falando sério. O quê? Você tinha lá mesmo? Era a única fruta. Aham, eu comi todas as frutas do jogo. Menos ela. Era a única que eu tinha guardada. Sério? Não, você tá mentindo. Essa daqui eu troquei por uma... Por uma... Game Pass. Game Pass? Mas você tem todas. O quê? As frutas? Não, você tem todas as Game Pass. Mas sim, eu posso presentear alguém com a Game Pass. Eu posso comprar e depois dar, ué. Ah, entendi. Você, no caso... Você deu de presente para a Game Pass e... Nicolas, eu tô achando que você tá mentindo, hein? Não, eu tô falando sério. Agora eu só tô com medo... É que eu nunca vi isso que eu tinha, Nera. Mas você não fez vídeo com ela? Não, João. Eu nunca nem comi. Eu só peguei na mão. Eu peguei e guardei na mesma hora. Com medo até da internet cair. Nicolas, para de mentir. Nossa. Eu tô falando sério, João. Sem brincadeira nenhuma. Eu guardei. Eu só não lembro quando foi. Acho que foi ontem, ontem, ontem. Sei lá. Bom, você perdeu o desafio. Eu peguei antes disso. Porque você não tá com ela. Não, não, não. Você vai ter que me dar. Por quê? Mas eu vou provar, hein? Te dá o quê? Se eu tenho todas as frutas e você tem, deu empate. Era só se eu não tivesse uma e você tivesse, aí você ia ganhar. Cara, eu tenho mais. Eu tenho uma quantidade maior. Não, mas era se você tivesse a fruta ou não. Não é questão de quantidade. Ah, mas ela tava aqui, João. Ah, mas não tá agora. Você comeu. Ou você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Ah, é porque não tem como provar, né? Que ela tá com maestria zero. Mas eu nunca nem comi ela. Eu só vi as habilidades dela pelo seu vídeo. Nicolas, conta outro. Para de ser mentiroso. Ó, se você for em itens e você colocar em fruta ali, tesouro. Vai aparecer quantas coisas? Tipo, vai aparecer 34 e 34, 33 e 33. Vai aparecer o quê? O quê ali? Ali pra mim tá 33 e 33. Um tesouro? Aham. Então, eu ganhei. O meu tá 34 e 34. Mas por quê? Que fruta mais você tem do que eu? Acho que... Oh! Oh! Alguma coisa aí, você errou? Não, não errei nada, não. Eu errei, sim. Calma aí. Calma aí. Eu não sei quantas frutas tem, mas tem quantas no total. Nicolas, você não tem a Blizzard. Você perdeu, ó. Ó, ó. Então me prova! Ela não tá? Eu vou provar como. Ó, olha aqui na minha mão, ó. Ó, sinta inveja. Mas eu tenho... Caraca, ela é bonita. Ah, mas agora eu quero a minha. O pior que eu tô tentando até agora. Nicolas, vem cá. Vem aqui, vem. O quê? Vem cá. Ai, agora eu tô triste. Devolve minha Buda e minha Diamond J, por favor. Essa Buda? Que Buda? Essa Blizzard é sua. Eu entrei na sua conta e peguei pra mim. Tá falando sério? Lógico! Eu nunca peguei uma Blizzard na vida. Eu achei que você ia ficar mais bravo, sabia? Acabei de pegar, você pode ver, ó. Vai aparecer... Mas como é que eu ia ficar bravo? Porque eu não sei nem o que aconteceu. Uai, mas se eu se sumisse... Ó, quer ver, ó. Vai aparecer ali, ó. Duas negociações de... Ó lá, ó. Tá vendo? Eu fiquei mais... Ah, é... Três... É, dois de... Dois de cinco. Eu fiquei desesperado porque ela não tava aqui. Ô, mas esse negócio do tesouro é bugado, tá? É, agora eu percebi. Porque o meu tá de trinta e cinco, eu dei trinta e cinco agora. Boa. Mano, se fosse comigo, Nicolas, eu tinha surtado. Mas eu ia surtar com o quê? Você não tem nada a ver com isso. Uai, mas se fosse eu... Agora você ia ver no caso, né? Não, se fosse eu que tivesse perdido a minha fruta, igual tu perdeu, eu teria surtado. Mas ó, ó, ó. Invejoso, sai do meu pé, um. Ó, vem, 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 vem. Vem, vem, X1. O quê? Cadê? Cadê? Então vamos, cadê? 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 Vem cá. Eu vou te quebrar na porrada? Não. Vem, vem. Esquece. Não, de bunda não. Vai, vai correndo. O quê? Volta aqui pra você ver se a gente quer dar uma porrada. Você foi pilantra, viu? Você foi pilantra. Ai, Nicolas. É só uma brincadeirinha pra não ficar... Pra ter humor, pra brincar. Olha, eu achei de verdade que você ia ficar mais bravo, né? Porque se fosse eu, mano, eu ia ficar muito pistola da vida porque simplesmente uma fruta sumiu. Porque uma fruta não some do nada. Assumisse, meu filho. Eu tinha ficado pistola. Mas, ó, foi uma brincadeirinha. Devolvi, tá devolvido. E é isso, gente. Tá de volta a fruta na conta do Nicolas. E, mano, se vocês querem que eu trolle mais ele, que faça mais uma coisinha, comenta aí e me dê ideias. Porque o homem não fica bravo? Eu quero fazer ficar bravo. Vai ter vingança. Não vai ter, não. Você nem ficou bravo. Não valeu.